Segunda da Sorte traz pra você o quarto prêmio a Fã 150 2014, terceiro prêmio a Pop 2016, segundo prêmio R$ 1.000, primeiro prêmio R$ 1.000, seis extras de R$ 500 cada, 20 giros da Sorte de R$ 50 cada, cartela apenas R$ 2. 19 de setembro, às 20 horas, aqui no Canal da Sorte, realização Instituição Alex Alves.